Sou o começo e o fim, o que há de bom e ruim Um pedaço de ti, forçado a se reprimir Sem nem mesmo poder, de ter sem me conter Me limitar a um ser, medíocre e contundor És um pedaço de ti, verdadeiro e ruim Preso em um manequim Diga que vai cair, me deixarei por Diga que vai sumir, se você for Diga que vai cair, me deixarei por Diga que vai cair, me deixarei por Diga que vai sumir, se você for Sou o começo e o fim Verdadeiro e ruim, o que você mais quer Diga que vai cair, me deixarei por 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 Diga que vai cair, me deixarei por